Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro vive em guerra. O crime organizado domina grande parte do estado com armamento pesado. Ser policial no Rio de Janeiro não é fácil, mas o Rio tem a polícia mais preparada do mundo quando o assunto é guerra. E hoje você vai conhecer as três tropas mais preparadas da polícia do Rio de Janeiro. Em terceiro lugar fica o BAC, Batalhão de Ação Com Cante. O batalhão deles fica ali pertinho do Complexo da Penha. A formação do BAC é algo fora do comum. Eles treinam infiltração pela mata, água e até pelo céu. Quando o BAC entra na comunidade, os traficantes não têm paz. O curso do BAC dura 45 dias de pura ralação e treinamento tático. O policial que se forma no BAC é apelidado de Cachorreiro, pois o foco do batalhão é a ação com cães, que possibilita grandes apreensões de drogas. E com isso, o BAC já conseguiu realizar apreensões de mais de 4 toneladas de material entorpecente de uma única vez. Em segundo lugar fica o Batalhão de Choque, um dos batalhões mais antigos da polícia do Rio. Sua sede fica no centro do Rio, na rua Freicaneca. O Choque é considerado o batalhão mais versátil da PEMERJ. Isso porque eles têm diversas equipes, como as equipes de moto, que conseguem chegar ao local da ocorrência de forma rápida. Possui também as equipes de distúrbio civil, que são as equipes que são empregadas em grandes manifestações. E a sua equipe principal, que é a equipe Castelo, que é a mais preparada para a guerra. As fardas e as viaturas do batalhão são diferenciadas. E o Choque possui diversos tipos de veículos blindados à disposição. O Batalhão de Choque é um dos batalhões que mais atuam no Rio de Janeiro. E é responsável pelos maiores números de prisões no estado. Se ainda não se inscreveu no canal, só pode estar de brincadeira. Clique aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixe seu like no vídeo. Em primeiro lugar fica o Batalhão de Operações Especiais. O BOP, este dispensa comentários, pois é conhecido no mundo inteiro. O BOP é a última instância da polícia do Rio. Quando ninguém mais consegue resolver, o BOP entra em ação e resolve. O policial que se forma no BOP é muito diferenciado, pois durante o curso de formação ele é submetido a todo tipo de tortura física e psicológica. Para ser aprovado no curso, além de ser bom de tiro, corrida, natação, escalada e porrada, o cara tem que ter a mente forte. Tem traficante que quando vê que é o BOP que está entrando na comunidade, corre para longe e nem tenta trocar tiro. Pois sabe que o azar é certo. Eu fiz outro vídeo falando sobre as 5 favelas mais perigosas do Rio de Janeiro. Então já clica aqui no card que vai aparecer na tela e confere lá.